E aí galera beleza vamos lá para mais um vídeo né e é isso aqui que vocês estão vendo os antivax são vão ser considerados já são criminosos na visão dessa galera mas parece que vai ter lei é tipo assim faz o L a coisa só melhora né velho é cara coisa só melhora e toda vez que eu tenho que trazer uma notícia dessa para vocês ou comentar né eu me lembro dos filhas da puta velho que são contra tudo isso aí dizem ser contra isso que não gostam e votar no Lula velho sabe é cara é uma bizarrice mas vamos lá vamos falar de coisa boa inicialmente desde já quero agradecer aí as últimas doações que teve tá do César e Tatiana beleza então meu muito obrigado aí a vocês tá gostando tá certo pelas doações a gente já tá quase chegando lá tem uma passada pessoal na aba comunidade para vocês verem sempre tem uma olhada lá eu até não postei nada esses mais nada esses dias lá esses últimos dois dias porque eu tô postando bastante vídeo mas de vez em quando eu vou postar alguma coisa lá que eu não vá fazer um vídeo bem específico tá bom mas vamos nessa matéria aqui agradeço ao camarada aqui né que alto intitulado delícia me mandou essa matéria aqui ele tem acompanhado aí o canal bastante e me mandou aqui para me dar uma lida tá tá analisado eu não tinha visto deve ter saído o dia 28 tem dois dias que saiu essa matéria então realmente eu não tinha visto mas é freita fresquinha nova né eu sabia que isso ia acontecer mas ainda não eles não tinham falado abertamente feito uma matéria eu acho que chegou a hora né mas vamos lá transição estuda enquadrar grupos os antivax nos crimes contra a saúde pública meu deus do céu a gente é e eu já me abdiquei muito de falar desse assunto que já me prejudiquei demais por conta disso né quem sabe aí da matéria da record é tem uma noção mas não imagino quanto eu fui atacado por conta daquele negócio bizarro e e assim cara toma quem quiser a gente tá aqui informa fala mas no final das contas é aquilo né toma quem quiser eu só acho que as pessoas mesmo querendo tomar as deveriam tá cientes do que pode acontecer ou não tá porque através de uma ignorância a medicina ela costuma manipular as pessoas como é a questão da da alimentação tá vamos dar um exemplo é em qualquer estudo sério e até em coisas que você pode observar no seu dia a dia mudando a alimentação todo mundo sabe que o que causa a pressão arterial é o açúcar é o açúcar os farináceos né que faz aí aumentar a insulina certo mas até hoje a maioria das pessoas acredita que é o bendito do sal e aí as pessoas tiram o sal passa a tomar remédio e nunca melhora da força bendita da pressão porque o sal não é a causa da pressão arterial não é o problema tá o sal quando você ingere sim ele 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 é o sal qualquer coisa que é vaso dilatador pimenta e tal entendeu ele pode vamos dizer assim causar um fluxo sanguíneo maior porque dilata os vasos e pode causar essa sensação de uma pressão maior né é um exemplo toda pessoa acima do peso ela vamos dizer assim tem uma pressão arterial maior do que qualquer pessoa mais magra tá não é que pessoas magras não tenham é é uma pressão arterial alta tá tem principalmente se for diabético mas o gordo é muito tipo assim a proporção de uma pessoa magra para um gordo é muito maior entendeu e vamos dizer assim o sal ele aumenta 5 miligramas né é expande 5 miligramas aí de um negócio que já está expandido 40 né é expandido eu bom eu não vou entrar agora que eu precisaria dar uma atualizada mas basicamente é isso né o fluxo é aumentado na corrente sangue o sal ajuda a aumentar o fluxo sódio né mas é 5 milímetros de um negócio que ele já tá tipo assim para você ter pressão arterial você tem um fluxo de 40 milímetros tá é é nanomilímetros se não me engano é um negócio desse é provavelmente eu tô errando em alguma informação desse milímetros aí tá ou é milímetros eu não sei mas é basicamente isso então sal é tipo assim o sal é como se fosse é a picada da moriçoca o problema moriçoca mas você só se importa com a picada entendeu você tenta resolver o problema da picada coçando mas não mata a moriçoca é basicamente isso mas vamos lá uma das preocupações do grupo técnico de saúde é como diz com é como o discurso antivacina atrapalha as metas de vacinação do pni que estão muito abaixo principalmente a vacinação infantil tira isso aqui eles estão usando por conta da covid da covid essa vacinação baixa aqui a vacinação baixa o movimento antivacina do Brasil nunca foi um movimento tão grande isso aqui é conversa fiada simplesmente o pessoal não liga tá é para se vacinar simplesmente é a vacinação por opção de uma série de coisas ela não é ampla enquanto o território nacional o território brasileiro é grande existe pessoas na pobreza que não tem acesso à a saúde tá e aí eles querem é transportar um discurso americano discurso europeu que é isso que eles fazem para cá para o Brasil os movimentos antivacina nos Estados Unidos na Europa é forte é forte agora o Brasil ele quer ser a ponta de lança de não sei o que de um retrocesso absurdo né porque assim enquanto nesses países você tem liberdade de escolha o Brasil quer sair à frente tipo assim vamos fazer os seus ditadorzinho tá o exemplo de ditadura democrática e acabou que basicamente é isso que eles querem fazer então o grupo técnico GT de saúde da transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva PT discute a possibilidade de enquadrar pessoas ou grupos que dissemina informações contra vacinas estabelecidas no programa nacional de imunização você quer conversa sei que isso aqui é por conta da covid isso aqui não é do programa de 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 PNI porque eu não vejo eu não conheço ninguém que fala contra essas vacinas aqui eu não vejo em crimes contra a saúde pública além disso nessas semanas coordenadores ouviram influenciadores na área de saúde para influenciadores na área de saúde para colher está tão errado influenciadores na área de saúde tá tão errado colher sugestões sobre o combate ao discurso antivacina que ganhou força nos últimos anos com incentivo de autoridades como presidente aí Bolsonaro então você tá entendendo aqui que a discussão aqui é questão de pandemia é covid como já tem volta voltado aí essa discussão é aqui na Bahia desde de ontem se não me engano o governador voltou com as medidas do uso de máscara tá para locais fechados e departamentos públicos então você vê que que a ideia eles estão usando um pão de fundo de algo que ninguém tá mexendo a discussão aqui é sobre a questão do convite mas eles vão pegar e vão empurrar tudo porque eles vão aproveitar né eles vão aproveitar né isso é um fato eles não vão perder a oportunidade de criminalizar todo e qualquer um que questione nessa semana vamos encontrar influenciadores na área de saúde pública para ouvir ideias opiniões passaremos para quem for ficar à frente do ministério tocar a demanda informou o correio ao correio o ex-senador coordenador do GT Humberto Costa PT do PT né uma das preocupações dos membros do comitê como discurso antivacina atrapalha as metas de vacinação do esse que é programa nacional de imunização que está muito abaixo principalmente a vacinação infantil por enquanto essa a estratégia de combate é você sabe que eles já queriam aí crianças a partir de oito meses aí tomar as vacinas do convite tá porque não tomou porque existe uma resistência principalmente dos pediatras contra isso aqui por enquanto a estratégia de combate é realizar um levantamento para identificar as pessoas responsáveis pelas narrativas antivacina há uma preocupação muito forte de fazer o enfrentamento a esse tipo de narrativa que tem hoje que tem hoje fazer um levantamento de de quais são os grupos as pessoas alguém que seja referência em disseminar a desinformação sobre essa questão de vacina é um dos objetivos da discussão explicou Costa como combater Sandra Sabino secretária executiva de secretária municipal de saúde de São Paulo explica que o discurso antivacina tem força em nichos específicos da sociedade sobretudo nas classes médias alta e alta você vê né é a turma que tem mais condições de se livrar que tem tem não é que eu não vou dizer que tem mais acesso à informação mas eles é como não depende tanto do estado essa turma aqui eles conseguem obviamente rejeitar ter mais desconfiança do que uma pessoa pobre que depende de benefícios e de que vamos dar um exemplo se você quem quem tá em programas sociais é obrigado a ter a vacinação do do filho em dias tá o filho na escola é você tem que ter essa vacinação em dias né na rede pública é senão seu benefício é cortado entendeu é uma tendência mundial que chega através da globalização Brasil a classe de e é que utilizam as nossas unidades do SUS e as escolas públicas se vacinam sem problema nenhum temos que combater isso de forma constante combatendo fake news fazendo campanhas constantes de multivacinação ponderou sim façam isso cara façam vocês não tem o poder a máquina informação não mas para eles não basta simplesmente chegar aqui e como eles dizem né informar as pessoas eles querem simplesmente prender e calar os dissidentes né no atual governo a secretaria detalha que as campanhas saiam em pequenos montes e não tinham vinculação pela grande mídia em diferentes formatos quer dizer aí bolsonaro fez lá é tentou veicular a a propaganda da vacinação contra polio né um reforço contra polio eles proibiram porque diziam que era uma questão eleitoreira não não entendo isso pelo menos pelo público de bolsonaro a galera tem hoje tem uma rejeição tá não contra essas vacinas tradicionais mas não tem como ser eleitoreiro né mas eles querem ser o bastião lá fora porque o que importa para esses cheiros da puta é a visão que se tem deles da ONU então eles querem parecer os nelson mandela né é tipo isso fazendo com que as informações chegassem um seleto grupo da sociedade isso isso deixou de impactar muita gente principalmente as campanhas passadas da população que não usa o SUS pois pela rede pública continuaram as campanhas educativas é fundamental retomar as campanhas publicitárias no âmbito federal né mais dinheiro para a Globo basicamente isso que atinge o país como um todo assegurou os especialistas cara é tão ridículo essa fala aqui que você vê que esses caras quer arranjar um jeito de criminalizar quem pensa uma segurança diferente deles e voltar a gastança de dinheiro que tipo assim tá e tem 20 anos que não se fala em vacina nesse país porque quem tá vivo conhece sabe e é as campanhas de vacinação são sim veiculados da gripe tudo mais são veiculados na mídia na TV na Globo a questão que esse pessoal eles querem uma gastança de dinheiro eles querem um controle maior da saúde das pessoas e ao mesmo tempo criminalizar quem não concorda com eles porque sim essa turma olha para o estado como um deus absoluto tá a ideia de deus cristão a ideia de qualquer deus não funciona para eles o estado tem que ser o deus absoluto como vocês entendem que eles não quer que você se defenda não quer que você tenha arma eles querem o quê que a não estado que fornece segurança você não pode se cuidar não pode fazer um tratamento alternativo estado que tem que fornecer ou seja eles querem de fato transformar o estado né nenhuma utopia é e do juiz dread se vocês conhecem o cara é é tão interessante isso que parece demais com a ideia assim o que o Brasil tá passando se vocês forem analisar os quadrinhos do juiz dread né é a terra perdida eu não eu não me lembro exatamente como é o nome dos quadrinhos do juiz né é quadrinhos quadrinhos é mas sabia que a gente tá vivendo uma 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 distopia né porque no caso seria é isso é juiz dread aí vai ter os nomes né dia de caos é terra maldita garra do juiz da morte os casos completos é muito bom eu não tá nem tão caro assim o cara comprar devagarzinho devagarzinho né esse volume eu acho que eu acho que são vários coisas né e tem histórias muito boas porque o o juiz dread ele trata exatamente do que se tornou porque assim os governos do mundo caíram por conta de guerras nuclear né é interessante e aí você passa a ter um estilo de governo jurídico tá do judiciário agora é bem cara e com certeza né é é com certeza o xandão seria o chefe aí da da união da américa latina porque se torna grupos cara é bem o na sul velho tem porque assim o o mundo agora passa a ser dividido em 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 governos é regionais né então você não tem você tem o o o o a américa né mas a américa no caso é vai englobar Canadá México você tem aqui o o o o governo da da américa latina então é todos os países da américa latina que os juízes comandam né e assim e são ditaduras né são ditaduras autoritaristas e tudo mais onde os caras fazem o que querem né massacra o povo e por aí vai entendeu cara é muito é muito parecido tipo assim você tem um vislumbre do que seria um governo jurídico que basicamente é isso né é bem bizarro mas cara parece assim demais e tipo assim o estado vira de fato uma espécie de deus inquestionável onde as pessoas não pode questionar o poder dos juízes não pode questionar o poder dessa corte né é que a corte no caso se chama corte exatamente porque são por magistrados e juízes né e tá aí é para onde a gente caminha no Brasil negócio bizarro né cara é para onde a gente caminha mas enfim né com todo com toda a reclamação que a gente possa ter aí dos Estados Unidos mas em questão de liberdade hoje Estados Unidos é o país com maior liberdade tá isso assim de forma inquestionável é os Estados Unidos é um modelo hoje de liberdade querendo ou não eu fico até chateado em falar isso mas quando tu olha para Europa tu vê as merda acontecendo tu vê as merda acontecendo no Canadá tu vê as merda acontecendo na Europa tá e querendo ou não com toda a desgraça que os Estados Unidos muitas vezes acomete tem passado mas em questão de liberdades individuais os Estados Unidos é muito forte muito forte ainda e o Brasil tá longe disso né na realidade o Brasil tá se afastando demais né se aproximou um pouco desse tipo de liberdade com Bolsonaro e agora vai desencaminhar de vez mas é isso aí pessoal preparados o que eu recomendo para vocês é a gente pode aqui comentar em grupos mas eu acho que vocês não devem ser ativos nessas questões tomem as decisões decisões que vocês precisam tomar por vocês e por pela família de vocês é se informem é nas fontes que vocês acham fidedignas né e e realistas acerca dessas coisas e pronto tá eu acho que que a gente chegou em um ponto que realmente movimentos não são respeitados tá pelo menos aqui no Brasil qualquer modo você pode até ter um movimento mas não vai ser respeitado tá e aqueles que eles identificaram como liderança eles mandam prender e acabou a conversa que é o que a gente tá vendo e isso sem eles estarem com o poder absoluto quando eles entrarem aí agora no poder cara sinceramente é para mim já era né mas enfim vamos ver aí vamos ver a gente tá aqui para observar e comentar tá bom então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo e aí vem aí